A gente chegou! E bora malhar aí! Mal preparado! Ah não, estúpido! A gente mal chegou e você já tá aí malhando? É que assim, ô, Adoelio, não dá pra ficar parado com toda essa porração aí em volta. Você também não acha? Eu sou da realeza, eu não preciso ficar aí treinando. Além do mais, eu não quero ficar suando, é muito nojento. Ah, sabe como é, né, Adoelio? Se eu parar de treinar, eu nunca vou me tornar treinado, Adoelio. E também, eu tenho que perder a mania de casamento quando eu me tornar, eu nunca vou poder parar. Ah, Adoelio, então vai ser uma linha que a gente anda treinando. Peraí, o que você tá valendo aí, Adoelio? Ui, que medo! Sai pra lá! Mas que amaraçada é essa? Será que eu não posso nem cagar em paz agora? Bom dia, Capriani! Bem, parece que o Rei Mago em pessoa quer ver vocês dois. E antes que me perguntem, provavelmente deve ser refeita essa missão aí que vocês fizeram. Então, ó, para de enrolação e bora lá, cabra. Sim, senhor! Aplausos! Ah, mais pra frente, por favor, liberta o palco aqui. Aplausos! Aplausos!